Bom dia, meus amigos, minhas amigas, muita luz, muita paz aos nossos corações, que sintamos nesta manhã, neste novo dia que se inicia, a alegria, a bondade do alto a nos envolverem a todos e que possamos nos abastecer, portanto, de luz, para que não nos faltem energia nem vontade para as realizações do dia. É uma alegria recebê-los a todos, aqui é Carol, um grande abraço, querida, a Patrícia, aqui no Instagram, o José Machado, a Eva, um grande abraço, querido Emerson, um abraço meu amigo, a Mônica, a Maristela, a Alexandra, enfim, a todos, o nosso mais caloroso abraço, também aqui no Facebook, já temos os amigos aqui nos acompanhando, a Miriam, a Elane, Adane, enfim, o nosso abraço a todos, que Jesus possa nos inspirar nas reflexões, hoje em torno do capítulo 13 do livro Migalha, um capítulo maior, um pouquinho diferente dos anteriores, então a gente vai trabalhando frase a frase, trazendo aí alguma reflexão, alguma ponderação em torno de cada frase, mas o título é Notas de Começo. Muito importante esse título, como precisamos aprender a começar. Toda grande obra um dia começou pequenina, nos primeiros gestos, nos primeiros esforços para que ela pudesse se consolidar, toda grande árvore, por maior que possa ser um dia, foi pequenina semente. E assim também, toda grande conquista do Espírito, ela começou por essas pequenas notinhas de começo, por esses pequenos esforços para a consolidação de um novo hábito, para a depuração dos sentimentos, para a mudança de pensamentos, os pequenos esforços da disciplina que, amparados pelo tempo, acabam por se converter em obra, em realização efetiva do Espírito. Então, uma das ciências mais importantes que todos precisamos aprender é a ciência de começar, para que possamos, enfim, conquistar, realizar e estabelecer os tesouros do Espírito. E Emmanuel começa dizendo assim, orientação para o serviço da fé? Uma pergunta. Então, como começar o nosso serviço de fé, entendendo a fé aí nesse sentido mais abrangente, não simplesmente acreditar ou crer, mas fé enquanto fidelidade, enquanto proposta de um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus, com Cristo, com as leis divinas, essa é a ideia de fé, de uma alma que realmente realiza, opera a sua transformação a partir daquilo que tem aprendido em relação às leis divinas. Então, Emmanuel começa dizendo, cada dia fazer um horário mesmo curto para estudo e meditação. A cada dia, nós tomamos o nosso café da manhã, nós temos as refeições, o almoço, o jantar, nutrimos o corpo para que possamos nos sustentar aqui na vida física. Mas, e a nutrição da alma? E esse momento de pausa, de reflexão, de estudo e meditação que é tão ou mais necessário, uma vez que somos espíritos, de fato, tão ou mais necessário do que a alimentação do corpo. Lembremos, portanto, da orientação de Jesus, nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos do pão que desce do céu, do pão vivo das almas, que é Jesus. Nós precisamos da luz, dos conhecimentos superiores, seja qual for a corrente, a religião a que nos filiamos, nós precisamos nutrir a alma de luz. Nós precisamos desse alimento que é essencial. Perdoa, mas perdoa com total esquecimento qualquer ofensa recebida. Então, não é aquele perdão de dizer assim, eu perdoo, mas nunca mais quero ver nem me recordar. Porque esse não é um perdão de fato. Toda vez que eu lembrar do ato, ou lembrar da pessoa, novamente reviverei a mesma amargura, os mesmos sentimentos em desequilíbrio, as mesmas emoções perturbadoras. Então, perdão com esquecimento, e Emmanuel vai definir isso também no livro Consolador, é renovar a memória afetiva vinculada àquele ato e àquela pessoa. É diluir toda a mágoa, todo o ressentimento, todas aquelas feridas, balsamizá-las com a água pura do amor, da misericórdia, da compaixão. Quando vou fazendo assim, vou diluindo todo aquele sentimento perturbador nessa água viva do amor. E então, eu vou de fato perdoando e esquecendo, renovando o sentimento e compreendendo ali o irmão que, como eu, está em jornada e que, como eu, precisa também da misericórdia do alto, precisa ou conta também com a misericórdia dos benfeitores espirituais. Vou aprendendo de fato a vê-lo como irmão, parceiro, de caminhada. Não grites, fala auxiliando para o bem. Então, o poder da palavra, sobretudo da palavra embalada, na gentileza, na ternura, ela consegue vencer resistências, ela consegue penetrar em muralhas que o grito que é em posição mais enérgicos não farão. É a ternura, é a brandura, é a gentileza que, de fato, conquista, abre portas e renova. Então, sempre que quisermos nos utilizar do verbo, lembremos de embalá-lo aí nessa embalagem amistosa da ternura e da gentileza que o fará, de fato, útil, que fará o verbo, de fato, útil e transformador. Serve sem queixas, ou seja, exigir cada vez menos e entregar cada vez mais, imitando aí a postura do próprio mestre, que nos foi dado como exemplo, como modelo, como referência. Não exigiu em nenhum momento, não exigiu facilidades, não exigiu essa ou aquela postura de nós outros para que nos pudesse auxiliar. simplesmente serviu e justamente por isso nos conquistou. Por isso, ainda hoje o amamos e o amamos a cada vez mais, porque nos amou antes que déssemos qualquer retribuição. E justamente por isso, esse amor não o podemos esquecer. Então é diminuir exigências e aumentar doação, aprendendo a nos nutrir não do que recebemos de volta da vida ou dos outros, mas sim do que aprendamos ou do que possamos dar à vida. Quem descobre isso, que não nos saciamos da sede do poço, mas sim da sede ou da água do poço, mas sim da água da fonte, daquela que se doa, enfim, terá descoberto a fonte eterna e inesgotável da verdadeira felicidade. Não conserve-se ressentimento e malquerenças. Isto é o mesmo que conservar veneno no coração. É o mesmo que segurar brasas em nossas mãos. É preciso, portanto, pela luz do amor, pelo trabalho do perdão, aprendamos a deixar tudo isso ir abrindo as comportas do nosso coração e, por isso, purificando o nosso mundo interior, removendo esses pontos mortos em nossa vida íntima, como nos diz o Espírito Sheila numa bonita mensagem no livro Passos da Vida, chamada justamente Pontos Mortos. É preciso recobrar a vida. Tudo aquilo que em nós para internamente, no ressentimento, na mágoa, no rancor, se configura ali como um ponto morto, um ponto de adoecimento em nosso reino, em nosso mundo interior. Aprende a tolerar as pessoas que te pareçam difíceis, para que os outros te tolerem nos instantes em que os teus sentimentos talvez se façam amargos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que dou à vida, o que semeio nos outros corações, é o que, mais cedo ou mais tarde, encontrarei em meus próprios caminhos, encontrarei da parte dos outros para comigo. Por isso, grandiemos amigos, semeemos tolerância e compreensão, porque todos nós, espíritos em evolução, precisaremos, mais cedo ou mais tarde também, desse retorno, desse amparo. Se hoje conseguimos criar gentileza, simpatia, compreensão, cedo ou tarde, haveremos de colher os frutos dessa sementeira feliz. Reparte com o próximo, pelo menos, o mínimo do máximo de que estejas dispondo. Pelo menos, o mínimo do máximo. Podemos ir além, mas pelo menos, o mínimo do máximo. Vamos aprendendo o quanto de supérfluo, por vezes, não tem marcado a nossa vida, supérfluo esse que pode ser o mínimo necessário para aqueles que pouco ou nada têm. Age para o bem, tanto quanto puderes. Lembremos lá do livro dos Espíritos, no limite das nossas forças, eis o convite da aplicação e da vivência do bem. Não nos arrependeremos de nenhum sacrifício, de nenhum tempo ou minuto gasto a mais no esforço e no exercício do bem, porque a colheita certamente virá multiplicada pelo cêntuplo, quando não pelo humilhar, como já nos esclarecia a parábola, o Evangelho e os Espíritos. Em qualquer circunstância, dá o teu recado sem aspereza. Ou seja, embala a verdade, as gotas de verdade, num litro de amor. Embala a palavra na embalagem da gentileza e da amorosidade, que então ela ganha em penetração, em profundidade, abrindo as portas dos corações mais cerrados. A humildade, a gentileza, o sorriso de bondade abrem portas que a energia, a imposição e a violência não conseguem abrir. E por fim, ele conclui, lembra-te, o relógio não para e a fim de realizares o que tens a fazer, é sempre um pouco mais tarde do que pensas. O tempo na existência física é muito breve, passa muito rápido. Por isso a importância de despertarmos hoje, de aproveitarmos o hoje para começar, para não deixarmos postergar, mais uma vez, esse início que tanto temos relutado em iniciar, de fato. Aproveitemos o agora, é sempre tempo, é sempre o momento mais propício para começar. Porque o amanhã, aqui na existência, talvez não possa vir. Certamente virá na eternidade afora. Nós estaremos perdendo aí tesouros e oportunidades valiosos com os patrimônios do tempo que Deus nos deu nessa existência. Saibamos, portanto, começar, meus amigos. Porque, sob o amparo do tempo, da perseverança e da paciência, cada sementinha de esforço haverá de se converter numa árvore de frutos luminosos para a nossa e para as outras vidas. Saibamos, com Jesus, começar. Era essa a nossa reflexão de hoje. Rogando ao bom mestre que abençoe, que inspire o coração de cada um de vocês. A nossa gratidão por todos que estiveram aqui. A querida Tabata, um grande abraço, minha amiga. A Fran, mais uma vez, sempre aí conosco. O Paulo, a Luzia Alves, a Alba Rocha, a Rosana. Um abraço, minha amiga. A Janaína, aqui no Instagram, a Dulcinea. Aqui no Face, a Dijanira, a Zélia, o Mauro, a Solange, a Elaine, a Josiane, o Tavinho, sempre aí conosco. A Patrícia. Um grande abraço a todos vocês. Que saibamos utilizar esse dia de hoje para começar alguma obra, alguma edificação no bem, alguma construção interna em nós e certamente sob as bênçãos de Deus e o amparo do tempo haverá de se consolidar. Um grande abraço a todos e até amanhã.